No mais, amigos, ao meu lado, a secretária de Educação de Pindoretama, Gabriela Maria, que hoje participa desse ato solene, respeitando todos os protocolos da OMS, distanciamento, como também o uso do álcool em gel. Mas a secretária veio prestigiar esse momento aqui junto ao prefeito Dedé Saudado. Gabi, há 100 dias, de fato, à frente da Secretaria de Educação do município, gostaria que você pontuasse as principais ações nesse tempo de pandemia que tem sido desafiador para a educação e também fizesse um apanhado do que vem aí de novidades para os próximos meses. Marquinhos, boa tarde, né? Como sempre é um prazer participar com você, do seu blog, das notícias e assim, eu me sinto feliz, são 100 dias de muito trabalho, nós não paramos, mesmo sem as aulas presenciais, mas as aulas estão online, então o trabalho é sempre intenso e sempre pensando no melhor, né? Ao assumir a secretaria, no dia 1º de janeiro, a gente traçou um plano de ação, né? Em que a gente vai desenvolver durante esse ano de 2021, e uma das coisas boas, né? Das várias que nós temos foi a questão da merenda. Então isso é uma expectativa muito grande, né? As pessoas questionam muito nas redes sociais, ah, os kits ainda não foram entregues, né? Mas você sabe que tem todo um processo, né? De burocracia que exige até a gente entregar os kits, mas com certeza, não tenha dúvida que esse dia está bem breve, bem próximo. Além disso, né? Nós estamos vendo a aquisição do fardamento, das crianças, né? A questão não só de ter a merenda, mas que ela tenha qualidade. Então isso é uma coisa assim que o prefeito priva muito, essa questão da merenda chegar no município, mas que ela tenha qualidade, que ela seja acompanhada por um nutricionista, né? Porque vai chegar um momento que nós vamos retornar. A gente não sabe quando, porque tudo depende, né? Das orientações que a gente recebe, mas se Deus quiser, quando voltar, a gente quer estar preparado para que tudo ocorra da melhor maneira. Então assim, eu me sinto muito feliz, hoje são 100 dias de gestão, mas nós teremos uma live aqui com o prefeito em que nós teremos muitas novidades, muita coisa boa para a Pindoretama. Ele incessantemente não parou, né? Foi à Brasília, buscou, está buscando, porque é o que nós queremos. Não só na educação, mas na saúde, na ação social, na infraestrutura, no esporte. Todos nós secretários estamos unidos, nesse momento e em todos os momentos para ver uma Pindoretama cada vez melhor.